Olá, começa agora mais um episódio da quinta temporada do EsferaCast, o videocast que dá o tom aos assuntos de maior destaque do país. Dessa vez, falamos com José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil e ex-presidente nacional do PT, que agora se movimenta para pleitear uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. É o ataque ao Supremo Tribunal Federal, às instituições brasileiras, com uma articulação mundial. Não é simplesmente só não ver quem não quer. A entrevista é conduzida pela jornalista Fabiola Cidral, apresentadora do canal UOL. Seja muito bem-vindo, ministro, ao nosso espaço. Muito obrigado, Camila. E é muito interessante a gente até receber o senhor hoje aqui, que o senhor está voltando na cena política. O assunto mais falado nesses últimos tempos foi a sua presença lá no Senado. Qual é o objetivo nesse retorno? Que retorno é esse? Bem, eu não estou bem retornando. Eu sempre estive na política. Na verdade, eu acredito que há uma confluência de momentos. Eu fiz uma festa de aniversário, como eu faço todo ano. Aqui teve uma presença de mais de 400 convidados. E depois, de 19 anos, eu voltei ao Congresso. Na verdade, voltei ao Senado e fiz um pronunciamento. Eu acho que é mais pela simbologia da presença de forças políticas, de todos os matizes do meu aniversário. De lideranças de quase todos os partidos também. E também, o conteúdo do meu pronunciamento, mais do que a minha pessoa, a minha volta ou não à política. Acho que o que mostra que o país está precisando de conteúdo, de debate, de discussões. Porque eu expressei só o meu sentimento sobre o Brasil e no Senado. E no meu aniversário, como sempre, eu convidei adversários políticos que estiveram lá para mostrar também a urgente necessidade do país se reencontrar. O que eu acredito que é necessário, nesse momento tão difícil no mundo e tão grave no mundo. O mundo está em guerra, só não vê quem não quer. E há mudanças profundas, tecnológicas, sociais, culturais e geopolíticas. E eu sempre penso no Brasil. Mas pretende se candidatar de alguma maneira? Isso é um tema para 2025, porque esse ano é ano de eleições, temos que nos identificar a elas. E como eu sou do PT, minha vida praticamente foi dedicada ao PT nos últimos 45 anos, desde que eu voltei para a legalidade, que eu estava vivendo clandestino no Brasil, com anistia em 79, eu acredito que o ano que vem tem uma renovação da direção do PT. Então, vou me dedicar a isso também. E eu estou lançando o meu segundo livro de memórias ainda, esse ano. Eu quero percorrer o Brasil o ano que vem, lançando esse livro. Aí, no final do ano, eu vou tomar a decisão. Como eu posso servir melhor ao PT? Mas não descarta a possibilidade de ser candidato em 2026? Não, não descarta. E algum cargo específico? Como eu disse, por justiça, que eu fui cassado politicamente, eu não fui cassado porque eu era chefe do meu salão, até porque foi absolvido essa acusação no Supremo. Por justiça, eu acho que eu devo e mereço voltar à Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Nesse momento, tem alguma relação com o governo Lula? O senhor é uma espécie de conselheiro do Lula? Tem isso ou não? Não, não sou conselheiro do Lula e tenho visto o Lula muito pouco, porque ele tem mais o que fazer. Não, eu como muitos dirigentes do PT e ex-dirigentes, lideranças do PT, contribuímos com o governo, cada um da sua forma. Como eu tenho relação com praticamente todos os ministros, aliás, de todos os partidos que estão no governo, eu procuro dar minha contribuição e defendo o governo. Mobilizo, discuto, debato, defendo o governo. Defende e critica também, né, ministro? O senhor é muito conhecido por isso, né? Não é um conselheiro oficial, mas está sempre ali dando alguma dica. Hoje, o próprio presidente Lula se mostra um pouco incomodado com a dificuldade da comunicação do governo. Hoje, qual é a maior dificuldade na sua análise de o governo conseguir ter uma popularidade maior e ter uma aprovação maior? Eu acredito que a popularidade e a aprovação corresponde ao que a correlação de força, como se diz, expressa um pouco o estado de espírito do país. Porque o país hoje está muito dividido, muito polarizado. Porque é assim nos Estados Unidos também, na Europa está assim. No Brasil, no passado, foi assim também entre o PT e o PSDB. São duas visões, dois caminhos para o Brasil. Nós vimos ontem no Rio, o que está acontecendo, é que está sendo retomado o caminho de um ataque à democracia, agora com o fundamentalismo religioso, que é mais grave. Porque nós sabemos o que significa guerras religiosas e o uso da religião para fins políticos. O senhor está vendo com preocupação, por exemplo, esse ato nesse domingo realizado por Bolsonaro? Eu vejo porque é o ataque ao Supremo Tribunal Federal às instituições brasileiras com uma articulação mundial. Não é simplesmente... Só não vê quem não quer que há uma internacional da direita. Porque eles ficam falando fora de São Paulo, falando da Unasul, da politização das relações externas de um país ou outro, mas que nós estamos assistindo, na verdade, uma internacional de direita, destabilizando o país, atacando as instituições de países. Nossa, a democracia ainda está em risco, ministro, na sua análise? Não está, porque nós vamos defendê-la como a defendemos. Por isso mesmo, nós fizemos uma frente ampla para eleger o Lula presidente. E depois, o Supremo Tribunal, todas as instituições, inclusive todos os progressistas democráticos, inclusive a própria mídia, que foi atacada também, todos se cerraram fileiras em defesa da democracia, quando a tentativa de golpe, que já vinha sendo... Em novembro houve o ataque à sede da Polícia Federal, depradações em Brasília. De 22 a 23. Aquele atentado fracassado no aeroporto de Brasília. Depois, no dia da diplomação do presidente Lula, de novo, vandalismo, destruição, ataques a prédios públicos. E o 8 de janeiro culminou, aliás, a semelhança do assalto ao Capitólio. Pode parecer coincidência, mas não é. Isso é uma estratégia. E depois, as revelações, todas as investigações promovidas pelo Supremo mostram que dezenas de oficiais das Forças Armadas estavam involucrados nessas tentativas. Tanto é que eles estão respondendo ao inquérito. Fora os oficiais generais que já estão respondendo também. Agora, o senhor acha que, por exemplo, o presidente Lula, o governo deve ter alguma ação específica para frear isso? Como o governo deve reagir a isso? Porque alguns dizem que Lula não tem que falar sobre Bolsonaro. No entanto, volta e meia, ele usa e fala sobre isso. O que é o grande adversário político dele. Tem que ignorar Bolsonaro? Tem que olhar de que maneira? Tem que fazer o quê, ministro? Tem que governar. Cumprir o programa pelo qual nós fomos eleitos. E eu acho que o Lula está fazendo isso. Porque não foi fácil assumir um governo sem transição. Pelo contrário, a transição foi sabotada. Os ministérios sofreram apagões. E vários ministérios estavam desconstruídos. Não tinha o Ministério da Cultura, da Ciência e Tecnologia, do Turismo. E o Ministério da Economia era uma farsa. Só serviu para desmontar os outros ministérios. Da Previdência, do Planejamento. O Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Saúde e Educação. O que foi feito na educação brasileira? Não foi feito nada. E a saúde? Basta lembrar da pandemia, como o Ministério foi ausente. Pelo contrário. Então, o governo conseguiu aprovar a PEC da transição e o país cresceu. E hoje mesmo as notícias todas são boas. Não só porque, inclusive, o investimento capital fixo está aumentando. Nesse primeiro trimestre aumentou o emprego, aumentou a renda, aumentou o crescimento. Nós temos que focar no crescimento. É o crescimento que resolve os problemas do país. Todos os outros. Há alguma expectativa que o senhor assuma algum cargo no governo Lula? Não. Zero. Zero? Zero. Zero. Não há possibilidade. Não. Eu acho que eu já cumpri o meu papel. Eu poderia simplesmente me retirar e escrever minhas memórias. Aliás, eu terminei o segundo volume. Quero escrever um livro sobre eu e a Lava Jato. E depois quero escrever um livro sobre o Brasil. Aliás, falando de Lava Jato, Lava Jato voltou ao noticiário nos últimos tempos com o julgamento de Sérgio Moro, o afastamento de juízes. Os erros no processo, no entanto, eles não elucidam totalmente os casos de corrupção. Isso é o que uma parte de juristas dizem, inclusive. Da forma como foi conduzido o processo e que acabou não elucidando os casos de corrupção. O senhor acredita que esse caso possa ser reaberto de alguma maneira? É preciso algum esclarecimento ainda sobre esses casos que aconteceram naquela época? Se não foram investigados, é por culpa da justiça, no caso da Operação Lava Jato. Porque o papel dela era esse. Não precisava da Operação Lava Jato. Porque tudo foi ilegal. E os meus processos são a prova disso. Que houve corrupção? Não houve que era preciso investigar, abrir inquéritos, processos, punir os responsáveis, não as empresas. O que nós vimos no Brasil foi a destruição da engenharia nacional de projetos e a destruição daquilo que o Brasil era o primeiro, na América Latina, um dos primeiros no mundo. Que era exportação de serviços, hidroelétricas, termoelétricas, refinarias, gasodutos, rodovias, ferrovias, siderurgias, estaleiros, aeroportos. O Brasil já era de três, quatro grandes obras. Mas quando o senhor fala que houve corrupção e o senhor diz que houve, quem foi o principal responsável por isso? Os que praticaram a corrupção. Eu, por exemplo, não há um contato meu com a Petrobras, um diretor, um funcionário, uma aí da minha com a Petrobras. É só ver a Vaza Jato que diz respeito a mim, que a tentativa deles era me prender para me delatar o Lula. Meus processos são cafiquianos. Um dos meus processos, eles absorveram a empresa, absorveram o delator, o consultor que recebeu sete milhões. Mas, então, não há nem corrupção, nem lavagem. Legalizaram o dinheiro e me condenaram por corrupção e lavagem. Para mim, eu fui preso três vezes, o Supremo me soltou as três, porque eram prisões ilegais. Eu estava preso, cumprindo pena da ação penal 470, chamada Mensalão, e fui preso. Quando eu podia responder o inquérito domiciliar, estando em casa, que eu estava no regime aberto. Eu podia responder tudo. Por que prenderam? Por que denunciaram uma filha minha que era menor de idade? Por que prenderam meu irmão e condenaram? Para mim, fazer delação. Esse é o problema. Tanto é que quase 70, 80% dos investigadores réus fizeram delação. E depois, agora, as relações vão caindo, vão sendo anuladas, porque não há provas. Porque era possível, e mais, fora o risco que a Petrobras correu de ser destruída. Ministro, a gente tem aqui no final do nosso videocast, infelizmente, nosso tempo aqui mais curtinho, mas no final do nosso videocast, a gente tem três perguntinhas que eu queria que o senhor respondesse em 30 segundos, se for possível. Qual é o grande desafio do Brasil hoje? Unir o país para que ele cresça, combata a pobreza, a miséria e se torne aquilo que ele é, uma potência. Qual o setor que o senhor investiria aqui no Brasil? Ciência, tecnologia, educação. Se o senhor fosse o presidente da República, qual seria a sua prioridade? Combater, como o presidente Lula, combater a fome, a desigualdade e a miséria. Ministro, muito obrigada pelo diálogo, pela presença aqui, é um prazer conversar com o senhor, até uma próxima oportunidade. Prazer foi meu, muito obrigado. E assim a gente termina mais um episódio aqui do videocast, EsferaCast.